Bom, agora nós vamos falar sobre fobia, um transtorno que se caracteriza pelo medo exagerado, persistente e irracional que pode se manifestar em várias situações. Para saber mais sobre este assunto, nós convidamos aqui para o nosso estúdio a psicóloga Ana Moema, que vai explicar para a gente, vai explicar melhor esse sentimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. É Ana Moema Evelyn. Isso, Ana Moema Evelyn. Bonito nome, viu? Obrigada. O Evelyn é sobrenome? Isso, sobrenome. Ah, que bacana, então. Parece nome próprio, né? É o meu primeiro nome. Bom, conversas aqui de comadre à parte, né? Vamos para o nosso tema, que é fobia. Eu queria que você explicasse aí para os nossos telespectadores. Inclusive, se você tem alguma dúvida, quer perguntar, quer participar aqui da nossa conversa com a psicóloga, está aí o WhatsApp 869-9927-0783. Estou aguardando aqui a sua pergunta e a sua participação. Então, começa a explicar para a gente o que é fobia. Pronto, vamos lá. É importante iniciar falando que a fobia, ela não é um medo somente, ela não é uma frescura, como muitas pessoas pensam. A fobia, ela é um transtorno, ela é um dos tipos de transtorno de ansiedade e ela se caracteriza por um medo excessivo, um medo que causa realmente um comprometimento na vida daquela pessoa. E ele é um medo persistente que se apresenta em várias situações, em vários momentos da vida desse indivíduo e tem sempre um objeto, uma situação ou uma atividade específica. Ele é um medo específico, não é um medo que se abrange a todas as situações da vida. E a fobia, ela pode tanto comprometer algumas atividades da vida desse indivíduo, como também ter reações tão intensas que leva esse indivíduo até a necessidade de atendimento médico, para que controle esse medo, essa crise que a fobia pode estar causando. Eu pedi uma licencinha, porque a gente quer dar uma dinâmica aqui para a nossa conversa. E a gente queria fazer uma videochamada agora com a telespectadora, que na verdade, ela deve ser nossa telespectadora, né? Mas a gente quer falar com a estudante de fisioterapia, a Rayane Alves, ela tem fobia de injeção, gente. Olha, ela tem 25 anos e desde os 6 anos de idade... Ah, já está aqui na tela? Olha só. Oi, Rayane, tudo bom? Prazer, querida. Boa tarde. Olha, a Rayane, gente, ela ficou bem conhecida, porque um vídeo dela viralizou quando ela foi tomar a vacina, né? E a Rayane ali mostrou, né? Acho que para o Brasil inteiro, acho que o seu vídeo deve ter percorrido já outros estados, que ela estava com muito medo da injeção, então foi uma fobia que ela teve. E aí ela foi acalentada pela enfermeira, né? Então eu queria conversar um pouquinho com a Rayane. Fala um pouquinho desse teu medo, Rayane, dessa fobia. Como é que você se sente? Eu queria que você falasse para a gente. Então, boa tarde. Eu tenho... Como eu já contei, né? Até fiz vídeos em relação a isso. Eu tenho esse medo, esse trauma, desde os 6 anos de idade, quando aconteceu de eu precisar ir ao médico e tomar uma injeção. E quando eu cheguei lá, o meu pai foi me acalmando até a gente chegar. E quando cheguei, o enfermeiro virou para o meu pai e falou, você vai ter que segurar ela pelo braço e pelas pernas. Então, aquilo me desesperou. E toda vez que eu vou tomar vacina ou que eu tenho que tomar uma injeção, isso vem assim na minha cabeça, aquela cena, e eu não consigo me controlar, não consigo ficar calma, não consigo de forma alguma. Bom, a gente tem até o seu vídeo aí. Vamos rever aí o vídeo, tá? Da Rayane, para a gente... Olha como é que foi o vídeo dela. Olha, ela já foi se preparando, né, Rayane? Para esse momento, né? Sim. Eu já estava muito ansiosa, né? Para tomar vacina, eu estava ansiosa. Só que aí eu tinha... Eu estava tão ansiosa para tomar vacina que eu tinha esquecido desse meu medo. Tinha esquecido. Mas enquanto chegou lá, na sala de espera, eu já comecei a chorar, aí a enfermeira me viu. Bom, e essa atitude da enfermeira foi, assim, foi importante demais esse momento para você? Sim, com certeza. Com certeza, porque se não fosse ela, eu acho que eu não teria conseguido tomar vacina. Ai, gente, eu fico imaginando assim o seu medo aí. Foi um pavor, né, Rayane? Rayane, você mora no Rio de Janeiro, é isso? Isso, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Ah, tá bom. E aí você faz algum tratamento, algum acompanhamento? Como é que você lida com essa fobia? Não, então, eu tenho alguns medos que também dizem que é fobia. Eu nunca parei para pesquisar, nunca tratei. Assim, eu tenho medo de bonecos muito grandes. Sabe essas lixeiras de parque que tem boca de palhaço? Essas coisas eu tenho pavor. Mas nunca tratei. Nunca tratou, né? Então, é de injeção que você já sabe, e palhaço, bonecos grandes, você não se sente bem, fica realmente com medo irracional. Carnaval, para mim, é fora do normal. Eu não saio de casa porque eu tenho muito medo de mascarar, dessas coisas. Ah, bom, então. Como é que é o nome da enfermeira que te acolheu aí, com tanto carinho? Lilia. Ah, é a Lilia. Ó, Jó, então. Ô, Rayane, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, tá bom, no Vida Saudável, nesse programa que a gente fala de saúde mental, de bem-estar. Ah, é um prazer enorme, querida. Que bom que você já está vacinada aí, foi a primeira dose ou já a segunda dose? Foi a primeira. Então, já vai se preparando para a segunda dose para você ir mais tranquila e não sofrer tanto, né? Mas o benefício é tão grande que passa. Pois é. Eu já combinei até com a Lilia, né? Na segunda dose ela é junto comigo, dela está lá. Então, faz o seguinte, faz o vídeo e manda para a gente, tá bom? Quando é que vai ser a sua segunda dose? Pode deixar. Tá combinado, então. Obrigada, querida. Muita saúde para você. Eu que agradeço. Bom, então a gente segue aqui a nossa conversa, né, com a psicóloga. Você viu que a Rayane estava falando que ela não é só de vacina, ou de injeção que ela tem nessa fobia. Ela também demonstrou um medo grande aí em relação a palhaços. Isso pode existir? Pode, ela pode ter dois objetos, três objetos específicos, né, de fobia. Mas sempre tem um objeto. E existem várias classificações, né, no quesito de animais. Você pode ter medo de aranha, cachorro, lagartixa, insetos. Existe fobia relacionada a ambientes naturais, como altura, chuva, situações específicas, como apresentação. E também há procedimentos médicos, que é sangue, injeção, até tomar medicamento, engolir comprimidos, pode também ter. Agora, a fobia, ela é desenvolvida por algum trauma que a pessoa teve com aquele objeto, ou é algo natural, assim, que surge, quer dizer, surge do nada e a pessoa descobre que tem medo daquilo? Pronto, vamos lá. Isso é uma pergunta importante. No caso da Rayane, ela falou que teve um evento traumático, quando ela tinha três anos, que ela foi para um hospital e dali desencadeou o evento, né, que foi o início desse quadro fóbico que ela tem. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa não precisa nunca nem ter tido nenhum tipo de exposição àquele objeto do qual ela tem fobia. Porque a fobia, como eu disse, ela é um transtorno. Ela é um transtorno de ansiedade, ou seja, ela está relacionada à forma da interpretação da pessoa em relação àquele objeto. E pode ter sido gerado, às vezes, pela construção da pessoa em relação à percepção, em relação ao evento, ao objeto, que gerou esse quadro fóbico. Tem pessoas que têm fobia de avião e nunca tiveram contato ou nunca andaram de avião. De avião. A gente tem um vídeo aqui de uma telespectadora, a gente, da Tereza Raquel, ela contando como é que ela lida com o medo de vacina. Outra telespectadora, quer dizer, outra pessoa que tem medo de vacina. Olha só. Dá uma olhada. Eu tenho fobia com vacina. E isso começou quando eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe me levou para tomar vacina contra gripe. E eu lembro que eu estava com muito medo. Após uma vacina, eu desmaiei. Desde então, todas as vezes que precisei tomar vacina, sempre desmaiavam. E uma das vezes eu tive até a convulsão. Nesse dia eu fiquei bem preocupada. Porém, continuei levando como se fosse um medo normal. Não imaginava que fosse fobia. E aí, quando foi o início do ano passado, eu assisti uma entrevista de um psicólogo falando sobre sintoma de fobia. E eu me encaixava em quase todos. Era a mão gelada, o coração acelerado. Eu não conseguia ver ninguém se vacinando na TV. Era um medo absurdo, né? Quando foi mês passado, chegou a minha vez de tomar vacina contra a Covid. Expliquei para as enfermeiras que iriam aplicar, que estavam em tratamento. Elas foram super pacientes, compreenderam bem a minha situação. Isso me ajudou e me deixou bem tranquila. Só pedi para ficar abraçada com minha mãe, porque isso me acalma mais. E tomei a vacina. Fiquei ainda um pouco angustiada. Porém, não esmaiei. E isso foi uma vitória muito grande. Então, assim, se você tem fobia, vá com pensamento positivo. E se precisar de ajuda profissional, procure. O importante é se vacinar, porque vacinas salvam vidas. Olha, que depoimento muito bacana, viu, Tereza? É isso mesmo, um belo exemplo aí. E a gente segue aqui, obrigada pela participação. E a gente segue aqui, né, com a psicóloga, com a doutora Ana, para a gente saber quais são, ela falou dos sintomas, né? Existem sintomas, assim, bem específicos em relação à fobia? E como diferenciar a fobia do medo? Tá. A fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Então, os sintomas da fobia e da ansiedade, eles são sempre muito parecidos. O que vai diferenciar é porque a fobia, ela sempre vai ter relação com o objeto da fobia. Que vai gerar essa ansiedade. Que vai gerar o quadro de ansiedade, isso. E aí, também a reação de fuga. A pessoa que tem uma fobia, ela não consegue se expor, ela não consegue visualizar aquele objeto. Então, qualquer situação, qualquer episódio em que ela precise até mentalizar aquele objeto ou aquela situação ou aquela atividade no qual ela tem esse quadro de fobia, ela vai desencadear esse quadro de ansiedade mais intenso. Então, sempre tem relação com a fuga e com quadros intensos quando mentaliza até esse objeto. Tá. Bom, Ana Moema Evelyn, que é a psicóloga com que eu estou conversando aqui, já tem pergunta para você. Pode soltar aí, produção, a pergunta. Olha aí, a pergunta é da Ana Célia, do bairro Cristo Rei. Não entro em elevador. Tenho medo de tomar remédio. Também é assustador. Vacina também é assustador. Vacina e agora na pandemia tenho medo de chegar perto de pessoas. Preciso de ajuda psicológica? Aí ela estava falando, ó. Não entro em elevador. Tenho medo de tomar remédio. Vacina também é assustador, né? E agora na pandemia ficou com medo de chegar perto das pessoas. E aí, o que a gente disse para a Ana Célia? Sim, com certeza é um quadro que precisa de um acompanhamento psicológico. Porque o que a psicologia vai avaliar é o quanto esse medo compromete a sua vida. O medo é uma emoção natural. Todos nós temos medo. Todos os dias a gente sente medo. Mas ele deve ser um sentimento de proteção. Que me faz me preparar para alguma situação. Agora, se é um medo que me paralisa, que compromete a minha vida, e daí sim pode ser um quadro de fobia. E aí é importante o tratamento. Dentro dos tratamentos hoje mais indicados para os quadros de fobia, a terapia cognitivo-comportamental, né? A terapia conduzida por um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental é o mais indicado e o mais adequado. Porque o psicólogo vai trabalhar com essa pessoa uma reestruturação cognitiva. O que é isso? Reestruturação cognitiva? Pronto. Vai ajudar essa pessoa a organizar essa interpretação, os pensamentos que ela tem em relação àquele objeto. Além disso, nós vamos trabalhar também através de uma dessensibilização sistemática. Ou seja, nós vamos listar, observar junto com aquela pessoa todas as situações que pode causar nela um desconforto em relação àquele objeto, em relação àquela situação. E nós vamos, de forma hierárquica, organizar do que é menos desconfortável até o que é mais desconfortável. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem medo de dirigir, eu não vou, não adianta simplesmente chegar para ele e dizer assim, você pode, você consegue, vá lá e dirigir. Isso, ele não vai conseguir. Você tem que preparar, né? Ele tem que trabalhar toda a questão psicológica. Inicialmente, nós vamos trabalhar no nível dos pensamentos, porque é nos pensamentos que tudo acontece. E aí depois nós vamos preparar esse paciente para que ele consiga, pelo menos, ter contato. E aos poucos, de uma forma gradual, ele ir tendo esses contatos. E a exposição vai fazer com que esse desconforto diminua, ele se sinta mais seguro, sempre monitorado, sempre amparado e acolhido. Ana, você falando isso, me lembrou, assim, de algumas cenas com criança, às vezes, que a criança tem medo, vamos dizer que ela tem medo de cachorro. E aí o pai ou a pessoa que está lá com a criança, diz, não, viu, o cachorro é bonzinho, e fica forçando a criança a fazer um carinho no cachorro. Isso não é indicado, né? Nunca, nunca é indicado. Quando eu faço isso, além de eu desrespeitar o sentimento que ele está trazendo ali, eu posso estar gerando nele uma situação traumática. E, consequentemente, no futuro, um quadro de fobia. Tá bom, tem mais perguntas, vamos tentar ser mais ágil para poder a gente atender o maior número de telespectador. A Leilane. Boa tarde, meu filho tem 12 anos, tem medo de escuro, só dorme com a baixo ligado. Como deve trabalhar isso com ele? Ah, isso é bem comum, gente. Eu, quando criança, gostava de dormir no escuro também. Bem comum. Primeiro é acolher o sentimento que ele tem, né? Entender o porquê desse medo, se existe alguma situação por trás que justifique esse medo dele. Mas entender também que é um processo, né? O adolescente, a criança, ele vai ter esse medo do escuro, porque representa um espaço de, uma situação de insegurança. Então, o mais importante nesse caso é acolher. Aí, observar se esse medo, ele vai diminuir com o tempo ou se ele vai intensificar, gerando mais comprometimentos, mais crises. E aí, se for nessa situação de intensificação, aí é importante a ajuda de um profissional. Então, a mãe deve manter lá o abajur ligado, conversando com a criança. Claro, a gente nunca, como eu falei, a gente nunca deve trabalhar de forma abrupta com as pessoas. Os medos, eles podem parecer irreais, eles são considerados... Mas eles são reais, é. São reais dentro das percepções de quem está sentindo. Exatamente. Tem mais perguntas, Ana? Olha, a Antônia Maria, do bairro Sassi. Boa tarde. Eu sinto muito medo de um ambiente fechado. Isso é suspeito de fobia? Que aí, no caso, seria ambiente fechado, é claustrofobia? Claustrofobia. Existe uma classificação de fobia. E específica para ambientes fechados. E aí, o que você tem que perceber é o quanto de sofrimento causa em você estar nesse ambiente fechado. Ou se você consegue até enfrentar, mas após sair desse ambiente fechado, você está num cansaço, num desgaste, num desgaste mesmo emocional. Se for algo realmente persistente, que você não consegue resolver sozinho, que a exposição não diminui esse sofrimento, tenta avaliar e tenta perceber se não é o momento de você tratar. Acabou, então. Olha, conversei aqui com a Ana Moema Evelyn, é psicóloga. A gente falou aqui sobre fobia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada.